Ou seja, em vez de você buscar fórmulas do sucesso, buscar fórmulas para lidar com o fracasso, para tratar bem consigo mesmo a ideia de fracassar. E na questão do trading, a nossa vida de trader, o fracasso é uma ameaça constante. Na verdade, mais do que uma ameaça. O fracasso faz parte do dia a dia das nossas operações. Um stop não deixa de ser um fracasso. Um pequeno stop não deixa de ser. Aquela operação fracassou, aquela operação falhou, deu errado. Então, lidar com isso é fundamental. Mas no aspecto mais amplo, o fracasso é fundamental. Você saber lidar com ele, porque é quase que inevitável quem está começando a vida de trader enfrentar o fracasso. O fracasso pesado, aquele contínuo, consistente. E não adianta fugir do fracasso. É uma das mensagens desse livro. Não adianta fugir do fracasso. Ele fala em um aspecto geral da vida. Então, no nosso caso especificamente, é impossível fugir do fracasso. Tem que saber lidar com o fracasso todos os dias. E, principalmente, quem está começando, encarar isso como parte do processo. A única maneira de você lidar com a falha, como falei agora, é aceitar essa falha. É aceitar essa falha e trazer ela para o seu processo. Para o seu processo operacional. Que é aquilo que eu vejo... Acho que as pessoas até comentam, os coaches, os professores, analistas, que eles até comentam, mas acho que não se dá a devida ênfase. Mas é fundamental você ter um processo muito rigoroso para operar. E esse processo rigoroso não é o trade system para escolher as entradas, o stop, o training stop, que horas sai com gain, que horas sai com loss, que horas encerra a operação, blá, 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 blá. Isso aí é a parte, talvez, pode ser mais difícil para todos, mas é a parte mais... Teoricamente, deveria ser a parte mais burocrática, mais automatizada. Automatizada no sentido de você fazer mecanicamente, porque aquilo já entrou no seu DNA, já faz parte da sua rotina. O processo mais importante, conduzir o processo da maneira mais... A parte mais importante é justamente chegar todos os dias depois do pregão e verificar todas as operações que vocês fizeram e descobrir aonde elas estão erradas, aonde houve o erro. E aí vai aquela minha aula anterior de stop não é normal, no sentido de que, se você tomou stop, o mercado virou, ou o seu trade system não está bem regulado ainda, não está bem ajustado para evitar stop. Bons trade system não são aqueles que dão gains maravilhosos. Bons trade system são aqueles que evitam stop ao máximo. Nem que, para isso, o teu trade system te deixe fora do mercado a maior parte do tempo. Mesmo que você perca uma série de oportunidades, que você, até como grafista, enxerga que ali tem uma possibilidade de alta ou de queda e poderia entrar, mas você não tem um cenário robusto te dando a confiança de que aquela probabilidade de subir ou de cair é de 90% para cima. Para caso de errado, você fala porra, 90% para cima não é normal dar errado, tá? E esse é o processo que eu tento desenvolver com meus alunos lá do Projetos 10%. E eu vejo as mesmas pessoas comentando três dias seguidos de loss. Eu falo, qual é a razão? Aí eu começo a botar o dedo na ferida. Você está anotando todas as operações? Está fazendo o seu diário? Primeiro ponto. Está fazendo o diário? Se não está, esquece. Não adianta. Não vou fazer milagre. Vai continuar perdendo. Está fazendo o diário? Beleza. Está fazendo o diário, conforme estão acontecendo as operações, está anotando porque entrou, porque saiu, etc. Anotar na hora. Anotar depois, você não vai lembrar. Beleza. Final do pregão. Acabou o pregão. Então, você está analisando o seu diário? Se não, não adianta você anotar. Não adianta você ter diário e se você não analisar ele no final do dia. Então, você está analisando o seu diário? Está estudando o seu diário? O seu diário é o maior livro de análise técnica que você pode ter na vida. Seu maior professor. Está analisando, então? Para ver aonde está o erro? Para ver o que o Trade System pode ser lapidado antes que o seu capital seja dilapidado? O que o seu Trade System pode ser lapidado para evitar esses stops? De novo, não é para fazer um Trade System pensando em ganhar. É para fazer um Trade System pensando em não perder. Ou perder o mínimo possível. Está fazendo isso? Legal. Está fazendo? Show de bola. Terceiro passo. Se está analisando os seus estudos para identificar onde está errado, você está evitando esses erros no dia seguinte? Cara, se não estiver evitando esses erros no dia seguinte, esquece. Não adianta o diário, não adianta analisar se no dia seguinte você cometeu os mesmos erros. E vai aquela velha frase que é o uso e abuso do Einstein. Em sanidade, é você fazer as mesmas coisas e achar que os resultados vão mudar. Se você está tomando loss atrás de loss e não está fazendo o diário, se faz o diário e não analisa, mas se analisa, encontra os erros, continua fazendo igual, esquece, não serve para nada. Você está só perdendo o seu tempo. Para mudar, é você desenvolver... Aí é uma coisa racional. É você desenvolver um processo e não ter medo de visitar esse processo todos os dias para ver aonde está errado. Aquilo que a gente sempre fala já virou carne de vaca. Quando você toma um stop, você pode ter um gain ou uma aula. Ou seja, aquela aula já está paga. Você tem que usufruir dessa aula. Você já pagou por ela, normalmente você toma um stop. Então, aprenda com ela. Essa frase é daquelas que arrepiam aquele pelinho do dedão do pé até o último fio de cabelo. A falha sua maior professora é. Então, é isso. A falha faz parte da vida... Isso no aspecto mais amplo. Faz parte da vida de todo mundo. Mas na vida do trailer, ela é sua sombra. Ela é sua companhia permanente. Acho que a primeira coisa que eu posso sugerir para vocês, encerrando esse bate-papo, é aceitem o fracasso. Inclusive, esse livro comenta muito isso, que a felicidade é a aceitação do fracasso. Não é a busca do sucesso.